e Alô amigos está no ar o TV Sul Esporte desta quarta-feira dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e dois como sempre muito esporte pra você a partir de agora aqui no seu canal quatro TV Sul você também pode acompanhar toda a nossa programação através das redes sociais hoje dia quatorze de dezembro um dia muito especial quero mandar um abraço e um beijo especial pra minha esposa Valéria hoje fazendo quinze anos de casado e também mais alguns anos de namoro aí juntando tudo mais de trinta anos a nossa convivência parabéns né pra 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 você pra mim também que estamos junto aí né com muita saúde muita paz pra nós continuarmos juntos aí por muito tempo né um beijo especial pra você minha esposa Valéria vamos começar o nosso TV Sul Esporte de hoje falando é pessoal vamos falar do Master Clube Vila Campanha o Master Clube Vila Campanha que todos os finais de semana bate aquela bolinha confraterniza lá o pessoal muitos associados pessoal que gosta realmente de bater aquela bola depois fazer aquela resenha gostosa é uma um pessoal de de muita responsabilidade de organização e todos os finais de semana a gente tá aí né com esse bate bola lá no campo da Vila Campanha mandar um abraço pro Xande pro Tupete todo o pessoal do Master Clube Vila Campanha e nesse último domingo a bola rolou com a equipe verde vencendo por cinco a três a equipe azul os gols da equipe verde o Xande fez dois o Carecão fez dois e o Marquinho fez um gol contra já pela equipe azul Mucuta João da Calha e também o o Peinha fizeram os gols da equipe azul a equipe verde jogou com Silvio Paulo Pedreiro Bileco Laércio Bonífero Xande Paulinho Barbeiro Topete o Carecão o Bodão o Pedro Borges e ainda entraram o Vardola o Sérgio Biá e o Juninho já a equipe azul jogou com Derley o Paulo Sérgio Jarme o Maurão Mauro Garcia Laércio PM Sidival João da Calha Mucuta Belé Betão e entraram ainda o Marquinho o João Vermelho o Marcão o Luizinho o Ed o Tonho o goleiro e também o Peinha o técnico Paulo Sérgio e o árbitro dessa vez foi o Paulinho né que por algum motivo né o Pardal não pôde comparecer mas tem um substituto tem aí o Paulinho que atuou como árbitro lá pro pessoal pra organizar ali o treino né o rotineiro treino do Master Clube Vila Campanha um abraço a todos vocês continue com essa dedicação com essa organização de vocês que é muito importante e que no ano de dois mil vinte e três vocês possam fortalecer mais ainda essa grande amizade esse bate-bola essa essa confraternização que vocês fazem essa resenha gostosa né depois ali no bairro do Tupete e a gente vê que é uma equipe realmente que merece todo o respeito da nossa cidade né tem lá o seu campo fazendo sempre melhorias pra que ele possa estar em condições de jogo então tá aí pessoal do Master Clube da Vila Campanha encerrando né mais um ano deve ter mais alguns treinos ainda esse ano pra finalizar mas também né a gente deixa aqui um forte abraço a todos vocês aí e continue continue mandando aqui pra gente continue eh tendo as participações de vocês aqui no nosso TV Sul Esporte que a gente eh quer e e gosta muito de falar do esporte amador da nossa cidade todos os clubes amadores da nossa cidade que quiserem as né que a gente faça aqui a sua divulgação é só entrar em contato aqui na TV Sul comigo com certeza a gente com muito prazer vai divulgar os jogos amistosos campeonatos que você está participando e muito mais né dentro do esporte amador não só no futebol viu pessoal no vôlei no basquete no no handball enfim em todos os esportes a gente com certeza está aqui prontamente pra poder a a ajeitar aí né as coisas e falar eh bem de todos os clubes amadores da nossa cidade bem pessoal a hoje e amanhã já está em comemoração aí os trinta anos do esporte instância um abraço para todos os seus funcionários o Aroudo que é nosso parceiro aqui do TV Sul Esporte ao especial de Natal trinta anos esporte instância você comprando no esporte instância a a renda de quinze por cento né comemorando esse Natal do esporte instância vai pras entidades da nossa cidade olha faça parte dessa história a pai casa da criança e ADG estão né precisando de ajuda e você comprando no esporte instância eh quinze por cento dessa renda vai pra essas entidades então é muito importante a gente poder além de comprar está ajudando também um abraço aí ao Aroudo do esporte instância com as belas lojas aqui na cidade parceiro também do nosso TV Sul Esporte vamos falar do campeonato cinquentão tá aqui tá chegando a hora tá chegando a reta final a última partida do campeonato cinquentão esporte instância dois mil e vinte e dois a bola vai rolar neste final de semana e é jogão de bola hein pessoal quem puder realmente ir no Carlos Costa Monteiro vai ter aí um grande jogo de futebol uma partida que vai marcar bastante essas duas equipes que estão na grande final de um lado tequila portal do outro lado bengala com ataques que realmente decidem partidas nós temos não só o ataque mas as defesas também então pra você ver vai ser um jogo de muito detalhe muita situação de quem conseguir furar aí o bloqueio do seu adversário vai sair como vencedor e vai ser o grande campeão do campeonato cinquentão você pega a equipe do tequila que até agora fez trinta e dois gols na competição sofreu apenas três é uma grande uma grande equipe realmente nesta competição o bengala fez dezoito gols sofreu sete também uma uma excelente defesa tem lá né o o o tequila o o goleiro o Fabiano que é um excelente goleiro o Dila ali pela lateral direita nós temos ali o preto o o o o o parafuso o Garrincha o Donas pela lateral esquerda enfim meio de campo com naquinha é é vários outros jogadores ali né que a gente vai falando aqui vai lembrando os nomes do do dos atletas no ataque Sidney Gato eh Eusébio Geraldo no meio de campo também no ataque o Xandão enfim é uma grande equipe logicamente que a gente acaba esquecendo de alguns aqui mas a gente vai ao longo do do dos programas falando de todas as equipes a do outro lado a equipe do bengala com o goleiro Mauro Gilma excelente goleiro também né que vem fazendo um bom campeonato Miquima nós temos ali eh eh bons valores na 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 defensiva com o João Bosco juntamente com com o Garçom que faz ali uma uma zaga tá fazendo uma zaga muito segura dentro dessa competição nós temos eh no meio campo o Cacondinho tem o Nuno tem o Bileco tem o Jorge né a gente espera que todos os jogadores possam estar presentes pra fazer essa grande final no ataque Restinho Galinha e também né o o Ronaldo olha são grandes valores dessas duas equipes sem contar com o Astro né ele que ganhou vários campeonatos cinquentão é aí um jogador realmente tem uma sorte muito grande e também uma competência tem que ter o tudo tem que juntar essa essa junção faz muito faz muito bem pra 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 as equipes pra jogador individual que é o Pelézinho o Pelézinho nas edições do campeonato cinquentão realmente ele faz o diferencial e desta feita ele está aí mais uma final de campeonato jogou pela pelo o posto São Paulo Minas chegou na final jogou pelo Bengala anterior foi foi campeão jogou pelo Guaxpeanos foi campeão e agora novamente na equipe do Bengala e né nós vamos ter aí realmente um confronto muito bem aí dos dois ataques de um lado Pelézinho de outro lado lado Gato artilheiro da competição com 17 gols vem aí mostrando a sua força também dentro dessa competição e logicamente gente quem ganha quem vai lucrar com tudo isso é o público que vai comparecer no Carlos Costa Monteiro então a gente pede aqui né que o pessoal possa estar ajudando assim como o pessoal vai ajudar lá no esporte instância comprando e as a 15% vai para as entidades quem puder não é é obrigatório levar um quilo de alimento lá no Carlos Costa Monteiro para as entidades também né isso aí é a consciência de cada um é o poder de cada um a gente a gente não exige essa situação mas pede que quem né pudesse sensibilizar levar aí a gente vai recolher lá e vai doar né para as entidades isso foi uma ideia do Fabinho o presidente do Tequila e foi é muito bem acatada por mim né que sou organizador da competição lembrando que o campeonato cinquentão faz uma homenagem a Jair Pereira Bastos Filho o Jair que fez muito pelo esporte amador da nossa cidade ele foi um árbitro de renome dentro de Guaxupé e toda a região e também promoveu o campeonato municipal futsal na época do futsal onde ele conseguiu reunir 20 equipes e fazia primeira e segunda divisão era um excelente campeonato eu tive a oportunidade de participar de vários campeonatos organizados pelo Jair e realmente a foi um feito muito marcante dentro da nossa cidade e também a Liga Guaspeana Amadora onde eu participei também na arbitragem né como como mesário e também como bandeira e olha que foi também um auge da do futsal da nossa cidade naquela ocasião e até hoje fica marcado essa situação então uma grande final nesta sexta-feira amanhã nós vamos falar mais sexta-feira nós vamos trazer convidados aqui dos dois times para brilhantar ainda mais essa grande final do campeonato cinquentão nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui com o nosso TV Sua Esporte O Natal de Luz de Guaxupé já começou Visite a Casa do Papai Noel no Teatro Municipal Os pontos decorados e iluminados da cidade e prestigie as apresentações de música e teatro A Prefeitura preparou o Natal para encher os olhos e encantar o coração Confira a programação completa em guaxupé.mg.gov.br e viva a emoção do Natal de Luz de Guaxupé Esporte Estância com super ofertas nesta Copa do Mundo dois mil e vinte e dois camisa torcedor do Brasil a partir de vinte e nove e noventa unidade vários itens e acessórios para um look completo com bandeiras bonés chapéus faixas e muito mais e não acaba por aí muitos produtos com preços especiais calçados dos mais variados com trinta por cento de desconto e você ainda parcela em até três vezes sem juros Aproveite! Entre em nosso site e compre sem sair de casa www.anipsportestancia.com.br Ou venha na loja Dona Floriana novecentos e vinte Conde Ribeiro do Vale quatrocentos e cinquenta em guaxupé Viva o sabor que é tudo de bom A Macchione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família A Macchione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade A Macchione, cuidando do bem-estar de sua família em guaxupé O Guaxupé Coutry Clube é o clube mais completo da região para seu esporte lazer Cross Coutry, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulto e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais Torne-se um associado junto com toda a sua família Três cinco cinco um vinte e um noventa e cinco Siga-nos em nossas redes sociais Guaxupé, na rota do desenvolvimento Somente nesta administração, a Prefeitura de Guaxupé já renovou grande parte da frota de veículos São trinta e nove novos equipamentos Entre carros, ambulâncias, caminhões e máquinas pesadas Mais de sete milhões de reais investidos para a modernização e ampliação dos serviços oferecidos à população Tudo isso para cuidar da nossa cidade Cuidar dos nossos servidores e cuidar bem de você Nilson Automóveis realiza o seu sonho Compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados Nilson Automóveis tem à sua disposição as melhores financeiras do mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis Venha conhecer o nosso estoque e escolha o seu Na rua Doutor Jeremia Zerbini 861, no Taboão, telefone 3551-1162 Guaxupé O que o ano novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades De se superar, se redescobrir De dar um salto na direção daquele sonho Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar O que o ano novo tem? Aqui tem compromisso Aqui tem Unimed A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé Batidão Calçados, excelência no atendimento Entrega sem cobrança de taxa Rua Barbacena 54, Parque 2 Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa Telefone 3552-3162 Watts 98871-1989 Mas não é possível? É de Guaxupé, é de Guaxupé e não conhece a Agrocautri? Que isso? Vem pra cá A melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar Então vem pra cá, venha pra melhor, venha pra Agrocautri Aguardo a sua visita Tamo junto, forte abraço e tchau Obrigado, te aguardo É, estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte Quero dar um recadinho pra vocês Aniversário do Esporte Estância Nosso parceiro aqui do TV Sul Esporte Nesse dia 15, aniversário das duas lojas do Esporte Estância O Aroldo fazendo de tudo aí pra que, né, você possa ser o máximo bem atendido E também, né, tendo aí produtos de qualidade pra você comprar no Esporte Estância É especial de Natal, 30 anos no Esporte Estância Você comprando lá, 15% das vendas serão doadas às entidades de Guaxupé A Pai, Casa da Criança, ADG Faça parte dessa história comprando lá no Esporte Estância Um abraço pro Aroldo e todos os seus funcionários Que vocês possam fazer sucesso aí nesse aniversário do Esporte Estância Bem, pessoal, os campeonatos estaduais vai chegando, né Agora com a saída da seleção brasileira da Copa do Mundo Daqui a pouquinho nós vamos falar do jogão de bola de ontem Onde a Argentina venceu a Croácia Mas os campeonatos estão chegando E o campeonato paulista, né, inicia no próximo dia 15 de janeiro Portanto, daqui um mês, praticamente A bola vai rolar As equipes já estão se preparando para essas competições As contratações estão acontecendo E os times se fortalecendo E nós vamos ter um campeonato paulista com quatro chaves Na chave A, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira Na chave B, São Paulo Futebol Clube, Guarani de Campinas, Mirassol e Água Santa Já no grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento de Sorocaba E no grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Alusa, portuguesa de Desportes Voltando à primeira divisão, lugar que Alusa nunca devia ter saído A portuguesa, um time mais simpático aí da capital paulista Ela já fez decisão até de campeonato brasileiro, já foi campeã paulista E realmente não poderia ficar a Lusa de fora da primeira divisão do campeonato paulista Também todos vão sentir falta aqui da Ponte Preta A ponte que acabou caindo para a Série A2, vai disputar a Série A2 esse ano E está fora aí do campeonato paulista da primeira divisão Também uma grande surpresa Mas a portuguesa voltando Cai um, sobe outro e assim a vida segue E dois times aqui dessas 16 equipes irão cair Quem não fizer um bom campeonato, quem deixar a desejar Realmente não vai conseguir aí passar para disputar novamente o campeonato paulista da primeira divisão No ano de 2024 O início do campeonato, como eu já disse, 15 de janeiro Classificam-se duas equipes de cada chave E as equipes se enfrentam em chaves diferentes Você, na chave B, por exemplo, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa Não se enfrentarão Caso, aí depois, na segunda fase, sim O primeiro colocado da B joga contra o segundo Aí é um mata-mata que já elimina uma das equipes Então, você joga contra as outras chaves Em 12 partidas que você vai disputar E, logicamente, quem ficar aí com menos pontuação Irá cair para a Série A2 do campeonato paulista Também o campeonato mineiro Agora com uma outra fórmula de disputa O campeonato mineiro inicia no dia 21 de janeiro E teremos aí as semifinais de 11 e 18 de março E 1º e 9 de abril As finais do campeonato mineiro Ficou distribuído da seguinte forma A chave A, o Atlético Mineiro Atletique, de São João Del Rey Vila Nova e o Pouso Alegre Já na chave B, o América Mineiro A Caldense, a veterana de Poços de Caldas A Patrocinense e também o Democrata de Sete Lagoas Na chave C, Cruzeiro Democrata de Governador Valadares Tom Bense e Ipatinga São as 12 equipes que estarão jogando A primeira divisão do campeonato mineiro esse ano Os clubes do mesmo grupo não se enfrentam E se classificam apenas uma equipe de cada chave Então é realmente um campeonato difícil E o melhor segundo colocado geral Estará classificando para fazer as semifinais do campeonato mineiro A gente sabe a força que tem aí as equipes da capital O América sempre fazendo bons jogos Boa colocação no campeonato brasileiro deste ano O Cruzeiro foi o campeão da Série B com muita folga Logicamente que o Cruzeiro vai ter que contratar Jogadores para poder ajuntar com esses jogadores Que acabaram de ser campeão da Série B Para fortalecer tanto no campeonato mineiro Como também na Copa do Brasil e no Brasileirão Porque se não, não é a mesma coisa Você disputar uma Série B E depois com o mesmo time tentar jogar o resto do ano Então a diretoria com certeza já está trabalhando para isso E o Atlético Mineiro Que para mim deixou um pouco a desejar nesse ano de 2022 Mas o Atlético Mineiro tem uma equipe fortíssima Tem uma equipe que pode realmente fazer a diferença Nesse ano de 2023 Isso os torcedores estão esperando O Marquinho da Agrocautra esperando aí Que o seu galo esse ano Possa cantar mais forte, hein Marquinho? É, está aí E vai o Campeonato Mineiro, portanto, começar no dia 21 Lógico, com as equipes do interior sempre se reforçando O Pouso Alegre fez uma grande campanha Esse ano de 2022 Sendo o vice-campeão da Série D Com vaga garantida na Série C para este ano A Caldense não fez o esperado na Série D Mas sempre monta equipes fortes para o Campeonato Mineiro E tem as equipes que estão aí A Tombense fez uma bela Série B Está aí também O Ipatinga voltando novamente Ao cenário da primeira divisão do Campeonato Mineiro Enfim, outras equipes aqui A Tretic fez um belo campeonato ano passado Esse ano, desculpa O Vila Nova E também a Patrocinense Então, o Campeonato Mineiro vem forte Vem aí com tudo Para começar no dia 21 de janeiro Vamos falar de Copa do Mundo Ontem, a Argentina garantiu a sua vaga Para a grande final no próximo domingo E espera o adversário de hoje Um jogo onde a Argentina mandou Jogou e mandou realmente no seu adversário Como sempre, a Croácia não jogou nada Como não jogou contra o Brasil Para mim, o Brasil perdeu para ele mesmo A Croácia deu apenas um chute no gol novamente E a Argentina soube administrar o resultado Soube fazer os gols E acabou vencendo o jogo por 3 a 0 E poderia ser mais Só que lá na Argentina Não tem frescura nada não, viu? Não tem cabelo pintado Não tem dancinha antes da hora Não tem nada que possa tirar o brilho dos jogadores Dentro das 4 linhas Depois que você joga, depois que você faz Aí você faz o que você quiser na sua vida particular Mas ali é um trabalho Ali é uma nação Ali são torcedores que sofrem E os torcedores argentinos estão rindo à toa Logicamente que o brasileiro A maioria não torce para a Argentina Mas estão simpatizando com a Argentina esse ano Por quê? Pela simplicidade Pelo que a Argentina vem mostrando na Copa do Mundo E principalmente pelo seu astro maior Que é o Messi Um jogador que não tem vaidades nenhuma Que não mostra nada Antes de alguma coisa Que vai jogar Antes de mostrar alguma coisa Fazer badalações e tudo mais Ele não Primeiro ele vence Para depois ele tentar fazer uma festa Alguma coisa Mas tudo na simplicidade Tudo dentro dos conformes Então está aí a diferença A Argentina realmente passeou Em cima da Croácia Que para mim chegou Só para atrapalhar a vida da seleção brasileira Porque nós poderíamos ter um clássico Inédito na Copa do Mundo Que seria ontem Brasil e Argentina Mas a seleção brasileira também Achou que vencia a hora que quisesse E tal E não conseguiu Ontem os argentinos Eliminaram Os melhores jogadores da Croácia E conseguiram fazer os gols necessários E aí está aí A grande finalista Da Copa do Mundo A seleção argentina E hoje Nós teremos mais uma semifinal Uma semifinal Que ainda Mesmo com o favoritismo da França Mesmo com a campanha que a França fez O Mbappé Um dos artilheiros da Copa Juntamente com vários outros jogadores Que vem se destacando na seleção francesa A equipe de Marrocos vem forte Vem buscando seu objetivo Vem com torcida maior do que a francesa Nesse jogo de hoje O país comprou vários ingressos Distribuiu para os marroquinos Ainda chegar a poder estar presente Nessas semifinais E hoje Com certeza 20 a 25 mil torcedores marroquinos Estarão no estádio Então Dá uma força Lógico que sim Só que Torcida Sozinha não ganha jogo não Jogadores tem que jogar também Para que possa Realmente fazer aí Uma Um grande Uma grande semifinal Para mim A França É favorita A França tem tudo para chegar Pelo futebol que vem jogando Pela Pelo Pelo Que tudo fez até agora na Copa E logicamente daria uma final Muito boa Argentina e França França e Argentina Mas o Marrocos está vivo A seleção marroquina até agora É a melhor defesa da Copa do Mundo Ainda não Só tomou um gol E isso contra ainda E tem logicamente Seus méritos no ataque Porque senão não vencia jogos Venceu Portugal Né Nas quartos finais E está aí Está buscando o seu espaço realmente Dentro dessa final Um jogão de bola Que amanhã nós vamos falar Todos os detalhes Dessa semifinal E também Ver quem vai ser o adversário Da Argentina Do camisa 10 Messi Que esse ano realmente está encendo Os olhos dos torcedores Em relação ao seu futebol E mostrando Que Ele quer vencer a Copa É a última que ele vai disputar E quer sair e fechar com chave de ouro Isso é importante E logicamente Que a gente fica No meio do caminho Vamos torcer para a Argentina Não sei Vamos torcer para o Messi Talvez sim Porque é merecedor Vamos ver Vamos ver quem que a Argentina vai pegar Vamos ver o que vai dar no jogo de hoje E amanhã nós teremos todos os detalhes para vocês Nós vamos encerrando O nosso TV SuSport de hoje Agradeço a você Pela grande audiência Fiquem com Deus E até amanhã se Deus quiser Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma